Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí eu fui e já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um para o outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu, falou, ah, gostei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim, cueca, ele fica de bermuda, aí ele vai lá, ele levanta, aí tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino, não, mas o Zé Felipe... Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? Tem de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vim, dê uma olhada. Legal, legal, ali é uma quinta-feira. Tá, dia, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago e Orque, eu sempre comparo, porra, não sei o que, eu vou lá. Tá bem pra caramba. Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor. Mas a gente é junto, cara. Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Bander e Fátima, foda-se pra você. Isso, cara. Mas pra mim é, eu sofri muito. A gente ama vocês juntos, por favor, me diz que a chance. Não chore mais, não sofra, sim. O que passou, te dá amor sem fim. Ele não... Ele não tem... Em querer... Te faz sofrer... Até... Não pega esse tom aí. Ficou alto, sim. Oh, não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais, meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok. Agora você tem muito... Não, não tem como... Não é questão de volta, porque a gente é junto até hoje, cara. Ela é maneira pra caralho, né? Sem sacanagem. Todas as vezes que eu posto, inclusive, que é... Ela é minha melhor amiga real, assim. Mas é muita maturidade a gente entender isso. Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida. A gente tá separado há quase dois anos. Eu não tomo nenhuma atitude séria. E nem vivo um momento feliz sem ter a Fernanda participando disso, porque... Mas eu não quero você com ninguém. Eu tô aqui, ó. A gente, a gente, a gente, a gente... Vamos ver aqui. Tem vontade de ser amiga de Sarah? Não disse qual? Será com o cheque? Não, eu quero bem, quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga, não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Então, colega, sim. Colega, ok. Colega, bateia num outro estado. É. Amiga, já tenho. Você trança de meia? É possível. É? É. Fica com roupinha mais punhida em casa? Muito. Muito. Ah, Rodrigo, é. E aquele algodãozinho no umbigo? Você fez cesariana? Não. Você usa cueca furada pra ver gravate? Muito gato, mas... Olha, eu já vim gravar e descobri que tava furada. E do avesso? Fala, cara, foda-se, tô viajando, não tem outro, eu vou virar do avesso e vida que segue. Mas a cueca tem quatro lados, então a gente dura uma viagem. A cueca... De frente, de trás, do avesso, de frente, do avesso, de trás. Ative as quatro, vão cinco, vai estar verdade. Maneiro, gostei. Chega em casa, nem lava, joga. Cai no chão, parece uma barraca. Joga fora. Eu sei tirar com o dente. Se você quiser me chamar quinta-feira, vamos ver. Jura? Você levanta o assento do vaso, ou só quando alguém tá olhando? Não, eu levanto... Às vezes eu levanto e às vezes não faz o barulho da aguinha, aí eu vejo que tá fechado, aí eu levanto. Legal, Rodrigo, legal. Você faz xixi sentado? Sim. Faz só um negocinho aqui? É, e aí você espera cair mais, você espera cair mais, não cai. Você levanta, chacoalha, põe a cueca, vem um pouquinho. Por que que isso acontece, gente? Não é porque você não tá sabendo entender a hora que a tua proxa só tá... Como a gente é velhinho, a gente tem o esguicho que vem sem a visagem. Eu faço um xixi lateral, sabia? Como assim? Quando você vai, tipo assim, agachar pra fazer xixi numa viatura, normal, todo mundo faz. A minha uretra, ureterra, aquela coisa, a minha é de lado. Olha que bacana. Interessou? Eu tenho vulva diagonástica. Nossa, Rafa é feliz, hein, gente? Você já chegou do futebol bêbado e falou, foda-se, vou dormir com o uniforme? Já fiz isso sem tá bêbado mesmo, porque eu não bebo. Mas dorme sujo, né, Rodrigo? Durmo sujo. Dorme sujo. Como quem não quer nada. Você já lavou o... O raje? Na pia? Já. Ué? É, claro! Não tem tu, vai tu mesmo! É, tipo assim, rápido, não sabia o que ia rolar, de repente, só tum, 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 só o suficiente e vida. Claro, quem nunca, gente? Muita gente nunca, tá, Rodrigo? Muita gente nunca. Só pra você não achar que é normal e você não botar pra casa e ver a sua vida, muita gente nunca. Filho, não faça isso em casa. Obrigada. Eric Jacquin é melhor que Clô de Truagro? Ah, depende pra quê. Mas, se for, por exemplo, pra dar piquinho... Ah, Eric Jacquin é muito melhor do que Truagro. Agora, eu nunca beijei o Truagro. Mas, já dei um beijinho no Jacquin. Fiquei com vontade de dar um beijinho no Truagro. Mas, como eu já dei no Jacquin, e eu já beijei muito a boca francesa, eu acho melhor parar por aqui. Ora, filhosa. Já pegou ele, é? Já trouxou a penetração boa na cozinha? Não, mas eu já beijo na boca em todo mundo. Ah, tá. Não fugaça, nana... Ah, mas não chegou a... Não. Segura, não. Ele é muito fiel à mulher dele, a Rosana. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a gente tem um pretexto excelente. Graças a Deus.